Fala galera, olha onde eu tô, velho! Vocês tão achando que eu tô aonde? O Superbike Brasil, MotoGP, Ilha de Man? Não, velho! Só escuta, só escuta! Meu Deus, o que será? Nossa! Caralho, mano! Aí sobrou até uma saboneteira aqui, ó! Tá louco, velho? É o K103? Nossa, mano, tá louco! Deixa eu até conferir as minhas, tá aqui, ó! Tá aqui, ó lá! Tá louco, velho? É, meu irmão! Isso aqui é o... Ilha de Man do povo de posse de São João. Fala galera, 4 Canecos! Beleza? Bom, gente, estamos aqui no meio da quarentena E não dá pra segurar, né, mano? A gente tem que dar um rolê de moto Tô indo agora encontrar uma galerinha ali Pra gente fazer um treininho de curva Tentar não ter contato com ninguém Só a gente ali Treinando a curva e tudo mais Sem ter contato Mas bora lá encontrar a galera, velho Pra dar o primeiro rolê de moto Decente, né? Na quarentena Temos aí, ó A ronetona do Paulo Tem uma, duas MT-03 Uma CB-650F E uma MT-07 Hoje tá a família MT completa aqui Bora lá, galera! Vamos treinar as curvinhas E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É, então a Ilha de Imã aqui entre Minas e São Paulo, velho. Isso sim é uma quarentena de respeito, velho. Aí sim, mano. Aqui, ó. Aqui não tem contato com ninguém. Fica todo mundo longe. Dois metros de distância um do outro. Isso aí, mano. Aí, ó. Isso aí é Ilha de Imã, cara. Ó, quantas motos tem aqui? Quantas motos tem aqui? Mais de 30. Mais de 30, né, velho? Quase mais. Eu preciso gravar essa reação. Ó. Aí sim, velho. É, você faz melhor pra direita. Aí eu faço melhor pra esquerda. Eu faço melhor pra direita. Aí sim, velho. Aí, galera. Olha o tanto de moto que tá aqui, mano. Isso que um tanto já foi lá pro posto pra gente tomar café. Aí, a Thanos. A Thanos fez bonito hoje com o pneuzinho, velho. Olha lá. A gente deu GT2 e foi bem pra caramba. Foi aqui. Bom, galera. Então esse foi o rolê de final de semana de quarentena aqui. Nossa Ilha de Imã aqui. Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Se não deixou o like, deixa o like. Porque esse rolê merece muito like, velho. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri